Olá, família querida! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim! Hoje, uma receitinha que vem lá da cidade de Cuiabá, capital do nosso Mato Grosso. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer escaldado. Gente, resulta num caldo muito gostoso, muito saboroso. Pra qualquer dia da semana, numa noite fria ou até mesmo no calor, né? Eu gosto muito de sopa. Essa receita é bem tradicional, minha mãe faz pra gente lá em casa, né? Então, muito fácil, tenho certeza que vocês vão gostar. Atenção ao modo de preparo, os ingredientes, está tudo bem explicado. Qualquer dúvida, me escrevam aí abaixo, respondam a todos com muito carinho. Os ingredientes estão também na descrição do vídeo, que eu usei aqui, tá bom? Então, você vai aí, mais ou menos, questão de gosto aí, pra você chegar no ponto que você quer também da sua receita. Eu passei pra vocês apenas uma base, tá? Então, bora, gente! Bora trabalhar! Meus amores, então, para o nosso escaldado, eu tenho meio peito de frango. Aqui tá com osso, porque a gente vai cozinhar pra tirar mais o sabor dessa carne, tá? Eu tenho cebolinha, salsinha e coentro, tá? Porém, se você não gosta de coentro, cebolinha e salsinha. Uma cebola cortada em cubos, eu tenho água, farinha de mandioca, ovo, alho, sal, pimenta-do-reino, orégano e colorau, tá? Temperos a gosto de cada um de vocês. O ovo, a receita tradicionalmente é feita com muitos ovos, porém, eu não gosto. Eu vou fazer somente com um pra mostrar pra vocês. Que fique bem claro que tradicionalmente é feito com bastante ovos, tá bom? Então, vamos para o fogão. Pessoal, numa panela, a gente vai colocar um pouco de óleo. Nós vamos colocar também o nosso colorau, vamos colocar um pouco. Pra gente já começar a cozinhar esse frango, tá? Aqui, a gente já vai colocar o frango pra cozinhar, junto com um pouco de orégano, um pouco de pimenta-do-reino e sal. Aqui, se vocês quiserem, pode dar uma refogada, tá? Não tem problema, fica a gosto de cada um. Dei uma breve refogada no nosso frango. Eu vou colocar aqui também o alho. E agora eu vou acrescentar água. Aqui, gente, eu acrescentei 500ml de água, tá? Essa água a gente não vai descartar. A gente vai usar ela pro nosso escaldado depois, tá? Agora aqui, a gente vai cozinhar bem esse peito de frango, tá? Até ele ficar no ponto de desfiar, viu? Então, já já eu volto. Pessoal, agora, numa panela, a gente coloca um pouquinho de óleo. E agora a gente vai refogar a nossa cebola. Junto com a nossa cebola, o frango que a gente já desfiou, ó. Agora aqui, a gente vem com o nosso caldo do cozimento do frango. Que eu falei pra vocês não descartarem. E aqui, a gente vai acrescentar mais água. Pessoal, vocês verifiquem os temperos, tá? Se tá no seu gosto de sal, de pimenta, tá bom? Agora aqui, eu vou deixar ferver, tá? Pra gente terminar. Pessoal, ferveu a nossa sopa, tá? Aqui eu já verifiquei os temperos. Sal, pimenta, tá? Tá tudo muito gostoso. Agora, nesse ponto aqui, que já está fervendo, a gente vai fazer o quê? Com a farinha de mandioca, a gente vai colocando aos poucos e mexendo até isso engrossar. Porém, isso não vai engrossar igual pirão, não, tá, gente? A farinha de mandioca que eu estou usando é a farinha de mandioca grossa, tá? Olha só, gente, engrossou. Vocês estão vendo aí o ponto? Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só, gente. Vocês estão vendo? Não chega a ficar igual o pirão, tá? O meu colorau não deu muita cor, porque o colorau que a gente tem aqui é bem fraquinho, tá? Agora, nesse ponto aqui, a gente vem com o ovo. Essa porção que eu estou fazendo é mais ou menos pra três pessoas, tá? Três a quatro pessoas. Então, você vai colocar quatro ovos, um ovo pra cada pessoa, ou oito ovos, dois ovos pra cada pessoa. Por quê? Como eu disse pra vocês, originalmente a receita é feita com bastante ovos. Eu vou colocar somente um pra mostrar pra vocês, porque eu não gosto de ovo nesse tipo de preparação, tá? Eu não gosto de ovo assim cozido em sopa, tá? Então, com o nosso caldo assim fervendo, a gente quebra o ovo num recipiente à parte. E aí você vem, ó. Coloca o ovo aqui, abaixa o fogo e tampa pra esse ovo poder cozinhar, tá bom? Pessoal, está pronto o nosso escaldado. O ovo, depois que você coloca ele, você não mexe. Não mexe pra nada, tá bom? Então, deixa ele cozinhar sozinho, tá? Porque agora a gente vai servir, a gente vai tirar o ovo cozido aqui como está e vamos servir. Agora aqui é a vez do nosso cheiro verde, né? Coentro, salsinha, cebolinha. Isso aí vocês podem usar à vontade, que vai dar um cheiro, um sabor bem especial no seu escaldado, tá? Olha aí. Pessoal, agora é só servir. Eu vou tirar a parte aqui do ovo, tá? Pra vocês verem. Opa! Que ele sai inteirinho. Se você acrescentar o ovo, se você acrescentar o ovo e mexer, ele vai desfazer todinho, tá? Ele vai desfazer. Porém, se você deixar ele cozinhar, olha só, gente. Olha só. Ele vai ficar inteiro, ó. Vocês estão vendo? Olha aí, que maravilha. E agora vai acompanhar aí um pãozinho. Né? Pimenta. E vamos provar, né, gente? Vamos provar. Vamos ver como que ficou. Então, agora é só você saborear o seu escaldado, né? Gente, eu vou provar isso aqui, tá? Porém, eu não vou provar o ovo, tá, gente? Mas é gostoso, tá? Pra quem gosta, é muito gostoso. Eu, é porque eu sou muito chato mesmo, tá? Vamos ver. Gente, isso é muito bom. Meu Deus, ó. Hum! O cheiro verde dá um toque bem, bem gostoso mesmo, tá? Hum! E aí tem um pãozinho, pra acompanhar esse caldo, uma pimentinha, vai ficar maravilhoso. Agora eu vou aproveitar a minha noite fria, vou editar vídeo pra vocês e vou tomar o meu escaldado. Espero que vocês tenham gostado da receita e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!